Saiu aí a informação de que a Tencent, a Tencent, uma gigante, né, de jogos, ah, da chinesa, né, está à frente da Sony e da Microsoft em receita de jogos, tá? Olha aqui, ó. De acordo com informações compartilhadas pelo NewZoo, os 10 principais empresas do mundo de gaming faturaram 126 bilhões de dólares no ano passado, só as 10 maiores, tá certo? A empresa que ficou em primeiro lugar foi a Tencent, dona de múltiplas companhias como a Riot Ramey, de Platinum Games, entre muitas outras. O gráfico pode ver, é... É o gráfico que era para estar aparecendo aqui nessa matéria e não está aparecendo. Bom, mas está aí mostrando que a Tencent faturou 32 bilhões nesse período. Em segundo lugar, tem a Sony com faturamento de 18 bilhões e, assim, muito abaixo da Tencent. Depois, vem a Apple com 15 bilhões de dólares, só as vendas na Apple Store, né? A Microsoft e a Nintendo estão aí, a Microsoft em quarto lugar e em oitavo a Nintendo. É um negócio realmente impressionante os números da Tencent, que está muito acima de todas as outras. Então, não só a Tencent é a maior empresa de games do mundo, como ela está muito acima do segundo lugar, em venda de jogos, né? Vamos lembrar disso. Insano. É até assustador, assim, o poder e a força do mercado que a Tencent tem. É até assustador, assim, o poder e a força do mercado que a Tencent, 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 que